A violência foi publicada em 1988 e surge como uma resposta a leituras generalistas da violência da escravidão e do paternalismo senhorial. Silvia Lara dialoga com a historiografia brasileira desde Gilberto Freire e sua visão harmoniosa, branda do escravismo no Brasil, passando pela escola sociológica paulista e a coisificação dos escravos, até a historiografia norte-americana que também lidava com problemas parecidos na época. Em termos gerais, o livro busca historicizar noções como violência, humanidade, justiça e crime e faz isso recorrendo a juristas, viajantes, letrados, mas principalmente às vivências senhoriais e escravas, busca os confrontos cotidianos, as relações de luta e resistência, ou seja, como homens e mulheres coloniais, experienciaram a violência da escravidão. O ponto de partida é, portanto, a análise documental de um amplo conjunto de fontes, legislação, relatórios, consultas ao conselho ultramarino, memórias, cronistas, viajantes, mas principalmente os processos judiciais, cíveis e criminais do século XVIII e XIX. Esses processos são blocos privilegiados de análise, pois eles registram o cotidiano, a prática rotineira da relação senhor-escravo. Eles nos aproximam da fala do escravo, ainda que filtrada pela pena do escrivão. E ela estuda uma situação histórica específica, Campos dos Goitacazes, no norte da Capitania do Rio de Janeiro, no fim do período colonial, onde havia uma grande concentração de escravos em grandes e pequenas propriedades. As influências de Jip Thompson aparecem em alguns momentos do livro, como na própria crítica ao conceito de paternalismo e também em outros momentos, quando ela busca o significado político da atuação dos escravos na relação cotidiana com feitores e senhores. A sua pesquisa mostra homens e mulheres de outrora como sujeitos de práticas, de valores e escolhas determinadas e determinantes de suas próprias vidas. Por exemplo, quando ela fala da interferência dos escravos nos contratos senhoriais de compra e venda no seu próprio negócio, no seu próprio comércio, ela vai de encontro às leituras da escravizão em termos estritos de coisificação do escravo, porque como parte contratante não era possível torná-lo apenas uma coisa. E nesse ponto de vista, as formas de resistência também se tornam múltiplas e vão além do binômio ação e reação, onde há um rompimento das relações de dominação. Ela está interessada nas escolhas, nos ajustes rotineiros, do cotidiano, nos projetos de homens e mulheres que, vivendo situações limítrofes, agiram no sentido de ter melhores condições de vida e de trabalho. Por todos esses motivos, esse é um livro fundamental para quem quiser conhecer mais sobre a história da escravidão no Brasil, que é um capítulo incontornável da história social dos trabalhadores brasileiros. Eu volto todo ano a esse livro, ele faz parte do meu curso de Brasil 1 e é com muito prazer que eu tenho a alegria de relê-lo todos os anos. Boa leitura! Legenda Adriana Zanotto